É porque o outro dia... Eu estava muito cansada, a pessoa acaba. Eu fui no Burger King, a gente foi gravar um vídeo no Burger King, e aí tinha um autoatendimento. E é de boa filmar nesses lugares assim? Ah, a gente sai gravando. A gente nunca pede pra autorização. A gente sai gravando. Assim, a única vez que aqui em São Paulo que a gente teve um problema no restaurante da Paola, no Machetech. É, foi. Eles não deixaram. Eles não deixaram a gente gravar. Mas vocês pediram autorização ou foram lá tentando gravar? A gente foi... Sempre na cara de pau. Quando a gente foi começar a gravar, assim, não tinha nem pego câmera ainda. A Juliana estava gravando o cardápio com o celular. Sei. Aí a pessoa atendente falou, pô, posso fazer uma pergunta? Vocês vão gravar aqui no restaurante? A gente falou, vamos. Ela, não, sabe quem é que precisa de autorização e tal? Eu falei, então, me autoriza. É. Aí ela falou assim, não, mas não é comigo. Eu falei, não, mas é com quem, então? Ela, ah, mas não é bem assim, tem que ser com antecedência e tal. Eu falei, ah, tá bom, então. Me dá o contato da pessoa. Ela me deu um cartão e aí eu mandei um e-mail. Tinha um e-mail nesse cartão. Eu mandei um e-mail me apresentando. Falei, oi, tudo bem? Ó, a gente é o canal dos caçadores, né? O maior canal de avaliação gastronômica do Brasil e tal. E a gente queria gravar no restaurante, no Arturito. Aí a pessoa respondeu assim, tá, mas me manda o link das suas redes sociais e tal para eu dar uma olhada. Tipo, ele podia ter dado uma pesquisada. Mas pediu o link. Eu falei, ah, tá bom. Aí fui lá, mandei os links, nunca respondeu. Você respondeu? Não, nem ele. Nunca respondeu. Nunca deixaram. Arturito. Eu tô daquele rolo, né? Mas eu sou... É, o pessoal boicotando. Mas a gente é esperto. Porque veio a pandemia. Aí eu gravei no hotel o delivery. Eles tiveram que começar a fazer delivery porque não tinha. Aí não tem como continuar lá. Não, mas eu vou te falar, os fãs da Paola, eles são muito complicados. É? Se você falar assim, Paola é linda, a gente vai falar, por que você não falou linda e maravilhosa? Aí você, ah, porque eu sei lá, nem passei maravilhosa na hora. Se você falar, é linda e maravilhosa, mas você não falou gostosa? Eu não sei. Você me desculpe, eu não falei gostosa? Eu tinha que ter falado? Tinha sim, você não tem dignidade. É tipo isso, entendeu? Porque a gente falou bem da comida, a galera xingou pra caramba. Eu vou falando bem. A gente fez esse vídeo, já com esse histórico, né? Então, assim... A gente falou brincando, fez zoeira. As pessoas podiam até imaginar que a gente iria falar mal, né? Tem Paola Minion, então? É, tem, tem. Mas a comida era boa, era boa. A gente falou isso, tipo, ô gente, gostoso e tal. O que tipo de comida que é? A gente pediu um polvo. Ela tem um polvo que é muito famoso dela, né? Que é um polvo que ela tem uma especialidade. E era muito bom o polvo. A gente nem gosta de polvo e tava muito gostoso. E a gente pediu um misto quente também, que é tipo uma receita do marido dela. Mas era caro. Só que o misto quente era tipo 60 reais. O que? Não, acho que era uns 40. É, enfim, era muito... Era caro. É, claro. Era caro. E aí no vídeo eu falei assim, cara, o melhor misto quente que eu já comi na minha vida. Mas, pô, ainda assim é uma fortuna pelo misto quente. Aí os fãs falaram, quem é você pra falar que é caro? Aí o problema... Não tem dinheiro, não pede. Que teve uma hora que eu fiz uma brincadeira. Falei assim, não, porque... Cara, os fãs da Paola tem que acalmar. Porque senão eles vão tatuar pá e lá na bunda. Entendeu? O ô, vocês sabem aonde tá. Aí a galera ficou muito pior da vida comigo, muito pior da vida. Mas o problema, assim, eu acho que tem muita gente... Olha, agora eu vou me fazer de coitada nessa história mesmo, porque não é possível. Eu acho que a gente brinca. A gente, cara, a gente não faz nada com maldade. A gente sempre leva pro lado do humor, até quando a gente vai falar mal. A gente poderia entrar em várias polêmicas e a gente não entra, tá? A gente vai entrar em várias polêmicas.